Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vengloria Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carregar então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Hoje trago para vocês mais uma, finalmente, demorou mas voltou essa série aqui para o canal Que é a treta de guildas E trago para vocês aqui um convidado especial que já participou em um vídeo antes Que foi uma batalha de inscritos e dessa vez está aqui para me acompanhar, me ajudar aqui a organizar e narrar essa partida aqui Dessa treta de guildas que é o Pierro do canal Pierro Clash, fala aí Pierro Fala Jeff, fala aí jovens como é que vocês estão, estamos aqui para mais uma batalha né Vamos ver se agora o sangue, o sangue vai comer santo palmitão, quero só ver, quero ver quem é a melhor guilda hein Isso aí, bom pessoal, o canal do Pierro Clash está aparecendo no card nesse momento ou no link aqui na descrição Corre lá, se inscreve no canal do cara, ele é monstro, acabou de chegar a 60 mil inscritos e já já está com a placa de 100 mil inscritos em casa hein Tomara mano, nossa esse nosso ia ficar bonito hein Então é isso, vamos começar essa partida aqui que eu quero ver sangue meu amigo, já estamos no modo draft Pierro, qual herói você quer ver aqui nessa partida meu amigo? Eu acho que todo mundo aqui quer ver o Idris né Eu quero ver quem vai botar o Idris para rodar aqui e principalmente se vão escolher Íbidro, CP, WP Quero só ver como eles vão saber counterar esse boneco Porque quem sabe as mecânicas dele, aquela pegada de você jogar o boomerang, rolar para trás do cara e fazer várias vezes com uma mesma skill Quero só ver quem vai conseguir efetuar esse tipo de habilidade né Efetuar essas skills no jogo e quem vai saber counterar, porque não é muito fácil não, o boneco está forte Cara, está muito forte, está muito apelão Pierro, na sua opinião, o Idris é mais forte com qual build? Híbrida, WP, CP, com o que ele realmente é muito apelão? Cara, ele é muito forte, para falar a verdade, com qualquer coisa Na lane eu achei ele muito forte, CP, só que WP, mano, é desproporcional Achei ele tanto na jungle quanto na lane meio absurdo CP, só aquela vida do boomerang, você tira metade da vida de um laner bem fácil Então, cara, eu estou gostando muito de WP, sério Bom, também concordo, eu achei ele um herói muito completo Ele se adapta bem com qualquer tipo de build, qualquer posição E pelo que eu li aí na descrição dele, ele é atualmente o herói com a maior mobilidade Eu joguei com ele muito e gostei bastante Ainda não testei ele, CP, sendo sincero, joguei com ele híbrido Fiz um vídeo aqui no canal, WP também Já escolheram os heróis e teremos um Black, um Vox, um Ardan, um Finn, um Samuel e um Taka É, jovem, tem que tomar muito cuidado com esse Taka aí Porque no outro time só tem o Ardan de tanker, né? O Black vai depender muito daquele shield Provavelmente aqui, vamos ver se ele vai ser WP ou CP Porque tanto ele quanto o Vox tem uma grande facilidade de fazer tanto WP quanto CP Mas acredito, por causa da lane aqui, o Vox vai optar fazer WP Uma coisa que me preocupa bastante também no outro time é esse Finn Porque a partir do momento que ele puxa o Vox, cara Se o Vox tiver usado aquele dash dele muito cedo, cara, pode complicar bastante E você sabe, né? Puxar um cara papel que nem o Vox pra cima de um Taka e de um Samuel Meu amigo, segura! Segura! Então pessoal, hoje o confronto dessa treta de guildas aqui É entre a guilda da Irmandades contra a Hunters Vamos ver qual é melhor Quem vai vencer esse jogo aqui As composições estão tão interessantes ali Eu não vou dar um palpite de quem tá com a melhor composição Porque é complicado, amigo Complicado, tem heróis fortes dos dois lados Só resta analisar aí e ver no que vai dar isso É, eu só quero... Só que tô torcendo pra ninguém passar vergonha E achar que aquele mercadinho fica ali desde o começo do jogo Quero ver o pessoal terminar a jungle e gankar logo a lane Pra tentar fazer a diferença do jogo Porque vocês sabem, né? Se a gente chega e, sei lá, o cara vai começar na jungle lá Fica preso por esse novo boneco da jungle Porque, cara, se você ficar preso ali é praticamente uma skill do outro time Se eles forem ali, perderem muita vida Acabarem querendo ir pro mercadinho, coisa que não existe Aí, nego, vai rodar, Jeff É, meu amigo, no momento ali de uma TF Um confronto, realmente, se você for preso por aquilo ali É babau, foi morto, não tem jeito E eu confesso que essa loja da jungle aí Antes dos 4 minutos Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, cara Pra me acostumar Também me engana direto Me engana direto Muitas vezes eu vou lá e cadê? Não compra Tá bugado esse negócio Quebrou o botão aqui e não vai, meu amigo É Você pode já ver aqui que o Samuel perdeu muita vida Por causa do gank E eles não conseguiram revidar também Com muita quantidade de dano, certo? Todo mundo aqui sabe que o Taka Ele tem um grande problema Que ele só funciona realmente muito bem pós-level 6 Então, vamos ver como é que eles vão conseguir agir nesse começo de jogo Porque vocês sabem que encarar um Black e um Warden Antes do level 6, principalmente pra um Taka e pra um Finn, cara, é complicado E lá na lane também, ó Vox já tá começando a dar uma pressãozinha Já abriu o dobro de Fireman em cima do Samuel Vamos ver o que eles vão fazer, né? O Samuel já começou aqui com itens Ó, o Samuel tá indo de WP, hein, chefe? Que é isso, hein? O complicado aí, o que vai complicar a vida da equipe da Hunter É que essa composição do time azul Do time da Irmandade É uma composição que vai Vai aguentar muitos golpes É um Black WP Ele vai ter um bom sustento ali Vai roubar a vida bacana Vai suportar golpes Enquanto o Vox tá lá atrás, meu amigo Só tacando chumbo Aí vai complicar muito a vida do Samuel e do Taka É, exatamente Tem que ver também os itens que eles vão fazer Porque o Vox depende muito Principalmente se ele estiver fazendo Como ele tá fazendo WP Ele depende muito da velocidade de ataque E também daqueles dashes que ele dá Coisa que o Black, como ele é WP Ele também depende muito Como ele é CP, desculpa Ele também depende muito da velocidade de ataque Então vamos ver o que esse Finn vai buildar aí Pra dar um help Porque senão complica, cara Exatamente Exatamente, vai ser complicado E uma composição com o Finn Geralmente é com heróis que são corpo a corpo Também eu vejo muito o Ren ali Eu vejo também o Cru É bastante utilizado Com o Taka eu ainda não vi Não sei como vai se sair Mas o Taka é um herói que eu sempre achei ele muito independente Ele não depende tanto do suporte como outros heróis Então acredito que essa composição pode sim dar muito certo E já pulou acima do pescoço do Vox O Taka foi pra cima Mas não tem dano suficiente É como o Pierro falou Antes do nível 6 ele não tem dano suficiente Pra poder abater sozinho assim Próximo à torre É, exatamente E você pode ver que o Ardan acabou de voltar à base O Ardan já começou aquele esqueminha Pra meter um Fontaine Já segurar um pouquinho da defesa mágica Segurar um pouco desse dano Que esse Samuel vai poder dar E só atualizando que eu acabei falando uma coisinha errada Eu substituí CP por WP, tá? Quem tá fazendo CP é o Vox E quem tá fazendo WP é o Black, tá? Eu acabei vacilando aí Só confundi os dois E o Samuel também tá fazendo CP E o Taka tá fazendo WP Então vamos ver Quero ver só quando esse fim voltar Ele tá querendo pegar na lane um level mais rápido aí Não tá voltando até agora Quero só ver o que ele vai comprar Que agora a lojinha começou a aparecer ali no meio Quero... Ó, eles vão se encontrar ali, hein, Jeff? Eles vão se encontrar Mas eu acho que vamos encontrar Essa compra na loja aí Nesses momentos iniciais É sempre complicado Já tá todo mundo ali O Samuel desceu também Só falta o Vox descer Cara, eu quero ver sangue aí Eu quero ver sangue Ó, o Ardan já tá ligado o que aconteceu Só que ele tá indo sozinho pro meio de três O Samuel começou a irritar O Taka pulou com tudo, mano Que vacilo, hein, Ardan? Sorte que ele deu o dash O Vox deu o pezinho Já começou, já deu o primeiro salto O Taka perdeu metade da vida E todo mundo saiu vivaço Meu Deus, o que foi isso, cara? Que vacilo, hein, Ardan? Ameaçou, ameaçou Mas acabou não fazendo nada Dava pra equipe vermelha Conseguir uma eliminação aí Mas peraí que o Finn tá ali no meio E o Vox tá causando muito dano À longa distância Quem será que vai levar melhor? Quem vai morrer primeiro? O Samuel tá sofrendo muito dano Mas conseguiu recuar ali O Ardan na equipe azul Também tá com pouca vida Mas ele tá bem tanque Vai suportar esses golpes aí Olha isso Olha o que o Taka tá fazendo, meu amigo Meu, mas você tinha que ver o dano Que esse Finn deu, cara Foi absurdo Todo mundo ficou querendo Ir pra cima do matinho ali Pra focar o Samuel E o Finn meteu logo Aquela sua primeira habilidade Ou segunda habilidade Ele deu aquele regaço na... Meu, eu acho que bateu em todo mundo Arrancou um terço da vida Do que todos estavam Mas todo mundo saiu vivo O Samuel teve que voltar à base O Taka, como a gente falou Cara, ele antes do level 6 É bem complicado Porque ele não tem aquele gap closed Ou seja, se ele gastar A invisibilidade dele Pra chegar perto de um oponente Ele é papel demais Então vocês sabem, né Com o Vox e com o Black Ele vai ser aniquilado facilmente Se ele não ficar fazendo aquele poke Que, meu Todo mundo que joga contra a Taka sabe Ele chega Vai pra cima de você Te dá o combo E sai invisível E some Quando você já tá com metade da vida Ele tá com a vida full Porque a invisibilidade Aumenta a vida dele, né Dá aquela regeneração E você pode ver Que em matéria de farm aqui O farm tá bem parelho Apesar que o Vox Tá com quase 40 E o Samuel tá com 25 O Taka tá indo agora Pro vigésimo Trigésimo Agora Trigésimo É, ele tá indo pro trigésimo De farm O Black também tá com 30 Então tá tudo bem equilibrado A única diferença mesmo Que tá É lá na lane Com aquela diferença Do primeiro gank Que o Taka acabou Não conseguindo executar bem E o Samuel Teve que voltar pra base Exatamente Como você comentou aí Essa habilidade de Ufim A primeira habilidade dele É muito perigosa Principalmente nos momentos iniciais aí Ele é um herói Que suporta muito dano Pode fazer a linha de frente Quando acerta, meu amigo Esse negócio na cabeça É traumatismo Craniano, meu amigo Não tem quem aguente Tem jeito não E olha aí O Taka tem todo um dive Em cima do Vox Chegando Nossa Essas feridas Meu Deus do céu Se esse Arda não é Jesus Vou falar Mano, que jeito que salvou Esse Vox agora Dá nem pra entender, velho Faltou pouquíssimo ali Pra o Taka conseguir Eliminar o Vox Mas ele se arriscou muito Ele quase foi abatido Ele deu um all-in Ali debaixo da torre Tomou muito dano É sorte que ele tem Um Finn que tá com muita vida Que conseguiu tancar E olha o Vox Partiu pra cima do Samuel Deu um combo Tomou um hit da torre atoa Agora olha o Taka Aí foi ultado Como eu disse pra você Pelo fim Acabou sendo abatido Lembra que eu falei pra você Cara Se o Vox Utilizar o dash Pra Taka Ele vai morrer Porque o Finn vai conseguir Acertar a âncora dele Isso é uma âncora, né? Acerta a âncora dele Puxa o Vox Ele não tem escape Principalmente agora No começo de jogo Que tá todo mundo sem reflexo Então cara Toma cuidado Toma cuidado Que se não o negócio azeda Meu amigo Tem que frisar Tem que frisar o farm Os minions aí E ficar farmando de forma tranquila Pra lá na frente Ele poder fazer alguma coisa É um Vox CP Ele não é tão forte assim No meio do jogo Como uma build WP Então ele tem que tomar muito cuidado O Taka já pulou ali na espinha dele E metou uma faca Mas não foi suficiente Para matar É isso daí E também na parte das builds Já você pode ver que o Black Ele tá focando no farm É... Apesar dele tá com a mesma quantidade De farm que o Taka Ele tava farmando agora Na parte de baixo da jungle Ele já tá com o primeiro item dele pronto Que é o Serpent Mask Aquela máscara da serpente Que dá também bastante roubo de vida Vamos ver agora Se ele consegue partir Para esse Samuel Sem ser burstado Porque quem sabe Aquele bônus herói Que o Samuel tem Que ele dá aquele Meu, aquela porrada Que recupera muita vida dele Dá muito dano Vamos ver se agora Como ele é papel Tem que ver se ele vai conseguir Junto com esse item Pelo menos dá um sustain Dá, sei lá Uma continuidade Durante a batalha Porque senão ele morre rapidinho Principalmente com o Finn Porque como o Black Precisa chegar perto do Samuel O Samuel já tem aqueles dashes Que é muito chato Que ele fica soltando A primeira habilidade E ele dá aqueles dashes Para trás Como ele acabou de dar agora O Black vai ter que correr Atrás dele E o que que tem? Tem um Finn muito forte Para poder segurar E tem um Taka Que pode bustar facilmente Tanto o Black Quanto também o Vox Vamos ver o que eles vão fazer A equipe azul Que é a equipe da Irmandade 77 Já tá indo fazer Algumas comprinhas Enquanto a equipe da Hammer Já tá descendo ali também Olha só Quente Meu Deus do céu Calma Vamos ver Ó Pode que vai acontecer Uma coisa aí Olha agora com esse Black Cara eu tava Nossa fiquei até em choque Eu falei Esse Black vai botar A cara ali Vai morrer Cara Cara ele botou Uma botinha rápida Ali o menino Correu ligeiro Conseguiu escapar do perigo O Taka tem que tomar cuidado O Taka não pode entrar Aí assim não Ih olha o Pufinho Ele puxou todo mundo O Taka chegou ali Tentando fazer um estrago O Arnold utilizou sua ultimate Mas são 3 contra 2 E não dá pra equipe da Hunters Levar melhor nessa daí O Samuel acabou de chegar ali Utilizando sua segunda habilidade Logo em seguida Sua ultimate Botou 2 para dormir O Black conseguiu eliminar o Taka E o Finn eliminou o Black Foi tudo igual Nesse desconfronto aí agora Mas eu acredito Que a equipe vermelha Levou a melhor Pois estão com mais vida Dá pra pressionar aí E conseguir mais uma eliminação É exatamente Se você dá uma olhadinha Também a equipe vermelha Mesmo com abate a mais Ele tá cerca de mil De ouro Atrás Então eles tem que correr Atrás do prejuízo mesmo Muito dessa diferença De dinheiro Da diferença de ouro Vem por causa da questão Do farm que o Vox tá conseguindo Farmar até que bem Tá em 10 minutos Farmou quase 85 Enquanto o Samuel Não passou dos 60 ainda Então mesmo que ele tomou Aquela pressãozinha no começo E todo mundo sabe que Meu, farmar contra um Vox É complicado Ele tem que começar A focar mais nesses last hits Pra não ficar atrás do Meu, porque se ele fica atrás No começo de jogo Pra um Vox No final do jogo O caldo vai azedar Palmitão Vai azedar E o Vox é como a gente sabe Ele pode causar dano Em toda a equipe Ao mesmo tempo Tem esse fim aí Porque ter um herói lento E tanque na equipe adversária E você com o Vox É ótimo Você pode empilhar bastante E quando chegar aí Os heróis que tem muito dano E pouca vida O Vox vai simplesmente Destruir todos eles De uma só vez A equipe vermelha Tem que tomar cuidado E usar a estratégia De puxar os adversários Para cima da torre Pera aí Aqui o Taka pulou Em cima do pescoço Do Vox ali O Vox tentou causar dano O Fim conseguiu aplicar Duas habilidades ali Mas não tem dano ali O Samuel não conseguiu aplicar dano Em cima do Vox Para poder eliminá-lo O Black já chegou ali Vamos ver o que vai acontecer O Black já pulou Em cima do Samuel Meu Deus do céu Não tem o coração Nem garganta para tudo isso Nossa Senhora Gente do céu Muito que salvou o Vox Naquela primeira investida Do time da Hammers Foi sim a qualidade do Vox Que ele conseguiu Caetar muito bem Bater o reflexo na hora certa Agora o Warden Acabou ultando Vamos ver o que ele vai fazer Contra esse Fim O Fim vai estar vivo Não vai ter jeito de morrer Porque ele está com muita vida Só tem que tomar cuidado Um pouquinho desse Taka aí Porque cara Ó O Vox está faltando um pouquinho Putz Ele voltou Porque ele tinha ainda Mana para ult Acabou de voltar Mana e cooldown dava Então se bobear Com aquele pouquinho de vida Que o Taka tinha Provavelmente ele ia morrer O Fim agora está começando A querer botar as minas Ali próximo A lojinha de itens Aquela central Também eles vão começar A querer aquele controle De mapa Controle de visão Que está sendo muito bem Executado pela equipe Da Irmandade Você pode ver que Todas as entradas Da jungle Da equipe deles Estão ardadas E provavelmente O pessoal da Hammer Não faz a mínima ideia De onde estão Que não estão nem visíveis Para eles Enquanto só apenas Duas minas estão colocadas Pelo Fim Que foi ele que colocou Vamos ver o que eles fazem agora Ambos os suportes Estão na lane Deixando bastante experiência E ouro também Para os seus junglers Porque sim Eles precisam ter um impacto Muito grande no jogo Porque tanto o Samuel Quanto o Vox São ótimos Os laners estão no meta São muito fortes Mas vamos ver o que vai rolar Olha só Eles começaram Está começando Aquele estudo muito forte Ali na lane O Black vai chegar agora O que o Black está fazendo ali Que está sambando Está perdendo tempo Colocou mais uma mina Fora do matinho Poxa está trolando E ele foi para cima Do Samuel Que isso O Vox está causando Muito dano A longa distância Conseguiu utilizar o de meta Mas não acertou O Taka Não conseguiu eliminar Só que ele está causando Dano em grupo Conseguiu eliminar o Taka Vai conseguir eliminar o Samuel Espera aí O Samuel está com pouquíssima vida Mesmo assim Está indo para cima Dupla eliminação Dupla eliminação do Vox Sobre a equipe da Hunters E eles podem conseguir Até mesmo o Ace Só que o Vox Não está indo para cima O suporte estava Tancando tudo Dava para fazer Esse Ace aí Faltou o Vox E o Black avançar Para ajudar o suporte A fazer isso aí E se bobear Se o Black vai ficar E vai morrer O Black vai ficar E morrer O nosso filho Nossa senhora Ainda vou falar Que valeu a pena Porque levou a torre Eles acabaram De abrir uma diferença De ouro De praticamente 3, 4 Não Quanto? 2.500 Mais ou menos É a diferença de gold Deles Ambos tem os mesmos abates Só que foi como eu falei O Black tem praticamente O mesmo farm Que o Taka Os suportes Não vou nem comentar Agora na lane Tem uma grande diferença O Vox com 114 E o Samuel Vai chegar nos 80 agora Com a lane Muito avançada Como que está agora Vai ficar muito complicado Para o Samuel farmar Ele tem que acompanhar O Taka na jungle Porque senão ele vai rodar Principalmente com a facilidade De burst Que tem um Vox E também um Black Ele tem que ficar Muito esperto com isso Ou eles tem que começar A correr atrás do prejuízo agora Começou aquela guerra Por visão Como eu tinha falado O Finn já começou A desarmar todas aquelas minas Que o Arden tinha colocado Mas agora ele provavelmente Já tem o item Deixa eu ver se ele tem o item Ele não tem o item ainda Para poder colocar As minas direto Mas vamos ver O que vai acontecer A gold miner Está sendo apenas Visto pela equipe Vermelha A equipe azul Não tem Que a equipe da irmandade Não tem visão Eu estou preocupado Com esse Samuel Se ele não começar A correr atrás do farm Jeff Vai rodar Vai rodar sim E a equipe da irmandade Meu amigo Eu não estou conformado Com aquele erro deles Era para o Vox Acontecer com o Samuel O Samuel jogou a habilidade Para o outro lado Que erro absurdo Foi o ex Animal Pela equipe da irmandade Agora o que eles vão fazer Eu se eu fosse O Black Eu estaria aproveitando Levar essa torre Essa segunda torre do jogo E também já começaria A focar o Kraken Eles quiseram focar O Kraken primeiro Mas eu acho que Daria tempo suficiente Para levar tanto o Kraken Quanto essa torre Eles vão começar A levar bem rápido Só que O Taka e também o Finn Vão chegar em menos de 10 segundos Agora também o Samuel Eu acho que não vai dar tempo De eles contestarem Foi Pode ter sido sim Uma observação Muito bem feita Por mim Modéstia é a parte De eles terem levado a torre Mas eu acho que foi Muito mais mérito deles Eles terem levado o Kraken Porque eu acho que Não daria tempo De eles levarem Se eles tivessem levado a torre A Kraken foi solta Eles foram buffados Os Minions foram buffados Agora sim Jeff O Caldo vai morrer Olha só Cara que absurdo Olha os itens Que esse Vox Já está fazendo Ele já fez velocidade De ataque Com o item Alternating Current Que eu não sei Como é que fala em inglês Porque eu não sei E o Gol Broken Leaf Que é aquele que também Diminui a armadura E aquela resistência De escudo Ou de armadura De CP Do inimigo Vamos ver Nossa que investida Do Black Dando absurdo Meu amigo O jogo está bem complicado Para a equipe Ali da Hunters O Vox está causando Muito dano O Black conseguiu Mais uma eliminação Já levaram mais uma torre E eu acredito Que vai sair um Ace Olha o que o Vox E o Black Estão fazendo ali Vão conseguir o Ace Isso aí O suporte ficou Com a eliminação O Black pegou o último Deram um Ace O Ace O Ace Com a Kraken Em jogo Todo mundo vivo Eu acho que é GG Também meu amigo Não tem jeito não A Kraken está full life ainda Ela vai aguentar Muito fácil O dano deles Agora tem 3 segundos Para o Takanac 2, 2, 1 Ele nasceu Não sei se ele vai conseguir Fazer muita diferença Porque se ele pular ali Ele vai morrer Facinho Nesse momento Ele tem que pelo menos Boostar o Ai meu Deus do céu Era para ele ter boostado O Black Não deu certo O Ardans Voltou a ult na hora H Ele não tem invisibilidade Porque como eu falei Se ele utiliza a invisibilidade Cedo demais Ele vai rodar Porque ele não deu O combo certinho dele Agora acredito Que só com a Kraken Já levaria esse jogo Agora só vai ficar Na dependência do Vox Começar daqueles poucos E começar daquele dano absurdo O Samuel já entregou o jogo Está atacando o Mili Já era o jogo O Fim agora vai começar A tentar defender Mas não vai dar certo GG para a equipe Da Irmandade 77 Eu acho que essa daí Bota um na conta deles Palmitão Chama o Sabu Que o Cristal já era Moleque Sem dúvida A vitória mais que merecida Para a equipe Da Irmandade 12x4 A 17 minutos de jogo Foi jogão Foi jogão Eu gostei muito do confronto No início foi bem disputado Mas depois Quando esse Vox Conseguiu aí Fechar dois itens Cara Ficou complicado Como eu imaginei O Black Ia fazer a linha de frente Com a proteção ali Do Arda Enquanto o Vox Era só atrás ali Mandando chumbo E foi o que aconteceu E a equipe Infelizmente Da Hunters O clã da Hunters Não aguentou isso aí E acabou Sendo finalizado E acabaram perdendo Esse confronto É Eu só queria só Fazer um parênteses aqui Não sei se você está Na tela de jogo ainda Mas se você ver O último item Que o Arda Buildou Foi aquele item novo De utilidade Que é New Wave Gauntlet Que é aquele item Que se você lança No inimigo Ele não pode ativar Nenhum item Ou seja Nenhum item dele ativo Então isso ajudou muito Porque ninguém Conseguiu ativar O Aedes Que é aquele item Que é a evolução Do reflexo Para defender De dano de cristal Ou seja Cara Complicou demais E também pode ter Se ele soltasse no fim Silenciava o Fontaine Então foi um item Bem 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 elaborado E bem postado Pelo Searden Que acho que conseguiu Fazer toda a diferença De jogo Fora o dano Do Black E do Vox Que foi absurdo Foi absurdo Meu amigo Foi jogão bom Eu quero agradecer Aqui pelo apoio E ajuda Que o Pierro Vem dando Aqui pro canal E mais uma vez Vindo aqui ajudar A narrar esse jogo Que sozinho Meu amigo O Jeff Não ia dar conta não Foi fogo Só lembrando O canal do Pierro Está aparecendo no card Apareceu lá no início E também está aqui Na descrição Desse vídeo Corre lá Inscreve-se no canal Do cara Ele é foda Quer falar alguma coisa Pierro? Cara Só gostaria de agradecer Imensamente A oportunidade Que você está me dando aqui Galera Eu vou já fazer Um anúncio aqui pra vocês Eu estava postando Bastante vídeo de Vainglory No canal Acabei dando uma sumida Porque meu celular Acabou dando umas travadas O Vainglory é um jogo Bem pesado E pra postar no meu canal Eu tinha que gravar Algo de qualidade pra vocês Então pra gravar a tela Pra poder jogar Depender da internet Estava complicando demais E vocês sabem Que aqui o Vainglory Depende muito Da conexão da internet E da qualidade dos vídeos Então cara Agora que eu consegui Um celular novinho Vou voltar a postar Todos os vídeos E lá E segura moleque Que o Paulo então Vai botar pra quebrar Aqui Vai botar Os caras Pulsar a mão E vai ter Circo de Soled Isso aí moleque Eu que agradeço Então é isso Jovens Vaingloriosos Por favor Não se esqueça Claro Desce aqui embaixo E desce já O seu joinha Isso é muito importante Pois me incentiva A produzir cada vez mais Conteúdo de Vainglory Aqui para o canal E compartilha esse vídeo Com os seus amigos E claro Se você quiser participar De uma treta de rilda Batalha de inscritos E tudo mais É só seguir as redes sociais Do canal Que estão aqui na descrição É lá que eu aviso Sempre quando for rolar Uma dessas gravações Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau Falou